Estamos aqui agora no prédio da Prefeitura de Rousseau, o prefeito Adriano, a representante do governo aqui, acabou de nos levar para almoçar. E aqui é o prédio da Prefeitura de Rousseau, acho que tem uma estrutura aqui maravilhosa, ao fundo lá, o teatro de Rousseau, e toda essa parte aqui, isso aqui é o nosso ônibus, que está só com o Mosco agora, na agenda oficial, e aqui, Rousseau Administração Center, muito bonita a Prefeitura daqui da cidade, é realmente imponente.